O protocolo de vacinação continua o mesmo. Prioridade para idosos acima de 85 anos, acamados acima de 60 anos e profissionais de saúde. O atendimento está previsto para acontecer de segunda a sexta, com o horário estendido, das 8 às 20 horas, sem interrupção para o horário de almoço. Nós temos vacina disponível para continuar o atendimento, possivelmente durante toda essa semana, porque hoje está prevista a entrega de uma nova remessa para o município. Na última sexta-feira, a expectativa era de vacinar 500 pessoas no sistema de drive-thru em Aparecida, mas o resultado surpreendeu. Nossa expectativa era uma demanda de 500 atendimentos no drive, mas aí a gente teve praticamente o dobro, foram mais de mil atendimentos num único dia. Na sexta-feira, a gente ampliou para o segundo drive, que teve também um atendimento de cerca de 300 aqui no Jardim Boa Esperança. Para ajudar a desafogar, um novo drive-thru foi montado ao lado do Centro de Especialidades de Aparecida. Diferente das imagens de sexta-feira, hoje começou bem tranquilo aqui o sistema de imunização de drive-thru. As pessoas chegam, já vão colocando os carros aqui e rapidamente já estão sendo vacinadas, até porque essa unidade é nova. O atendimento é das 8 horas da manhã e começou agora há pouco, pouco mais de 9 horas, porque uma equipe grande estava se organizando. A pessoa vem, recebe a vacina e já recebe a instrução de quando deve voltar. O tempo para a pessoa voltar varia muito com a marca da vacina que está sendo aplicada. No caso aqui de Aparecida, deste drive-thru, é a AstraZeneca. A pessoa, a partir de hoje, conta 3 meses para só depois receber a outra dose de imunização. Ao todo, são 5 pontos de vacinação. No caso do drive-thru, não é necessário agendar. Aqui no drive, tanto nesse drive do Jardim Boa Esperança como no drive da cidade administrativa, o atendimento é por livre demanda. Você não precisa fazer o agendamento. Chegando, estando dentro do grupo prioritário, que são idosos acima de 85 anos, e profissionais da saúde que comprovem residência no município, serão atendidos. que é o agendamento que comprovem residência no município, que é o agendamento que comprovem residência no município, que é o agendamento que comprovem residência no município,